Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. Investir no Nubank. Ainda vale a pena? O Nubank é melhor que a poupança ou a poupança é melhor que o Nubank? Como que fica se eu fizer um investimento no Nubank e investir na poupança? Quem leva a vantagem? Qual é o melhor? Qual é o mais seguro? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa tarde Leandro, boa tarde toda a família Alta Renda. Aqui é o Everton Soares, sou de Curitiba, Paraná. Devido às dicas do Leandro, conquistei alguns cartõezinhos e estou muito feliz pela oportunidade de conseguir alguns cartõezinhos Alta Renda. Então, muito obrigado Leandro. Para quem não é inscrito, eu recomendo e indico que se inscreva no canal, curta e compartilha o canal do nosso amigo. Ajuda muito ele na divulgação. Então, muito obrigado Leandro, fique com Deus e até mais. Muitos ainda se perguntam se o Nubank é seguro fazer investimentos junto ao CDB que rende 100% do CDI. Já a poupança tem aí sua garantia pelo FGC também e também a poupança você não precisa fazer declaração. Você não paga imposto para o governo, ou seja, não tem a líquida de pagamento de impostos como acontece com o CDB do Nubank, que eu vou mostrar para vocês. Mas no final, quem leva à vontade? A poupança ou o CDB do Nubank que rende 100% do CDI? Vou mostrar para vocês. O rendimento do investimento que você faz no Nubank, o dinheiro parado na conta, é equivalente a 100% do CDI. Que ao ano vai ter uma rentabilidade de 3,4% que é próximo à taxa SELIC que hoje está em 3,5%. Isso equivale a 0,28% de rentabilidade na conta do Nubank por mês. Ou seja, o seu dinheiro parado é na conta do Nubank todo mês, rende 0,28% ao mês. Lembrando que em renda fixa, quanto mais tempo o dinheiro ficar na conta, menos impostos você paga sobre o seu investimento. Ou seja, veja a tabela a seguir. Se você manter o dinheiro aplicado até 180 dias, a alíquota é 22,5%, ou seja, é salgado. Então abaixo de 180 dias, você vai pagar 22,5% de alíquota. O prazo de 181 a 360 dias, você vai pagar 20%. Prazo de aplicação de 361 dias a 720 dias, 17,5%. E prazo de aplicação acima de 720 dias, você vai pagar a alíquota de 15%. Ou seja, quanto mais tempo você manter o dinheiro em renda fixa aplicado aí, você vai pagar menos encargos junto aos seus investimentos. Considerando a taxa Selic a 3,5%, nós chegamos à conclusão que a poupança vai render 2,45% ao ano. Isso equivale a 0,20% ao mês. Ou seja, o CDB do Nubank rende 0,28% ao mês, a poupança 0,20%. O CDB do Nubank mais ou menos aí 3,4% próximo da Selic e a poupança 2,45%, tá certo? E se você estiver gostando do vídeo, não deixa de dar aquele like pra gente aí, pra ajudar que o canal cresça ainda mais. Aquele engajamento, eu e vocês, vocês e eu aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. E se você puder virar membro do canal, botãozinho azul aqui, você vira membro do nosso canal. Iniciante pleno, amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo. Agora vamos fazer uma simulação, colocando R$ 1.000 na conta do Nubank, R$ 1.000 na poupança e ver quanto que daria esse investimento no CDB do Nubank, que rende 100% do CDI e na poupança, que também tem seu rendimento mensal e anual, tá certo? Veja comigo na tela do vídeo. Pegamos uma tabelinha aqui de R$ 1.000, colocando na conta do Nubank, tá ok? O cliente do Nubank colocando R$ 1.000 e na poupança colocando R$ 1.000 também. O saldo total bruto após dois anos é R$ 1.069,16 para o Nubank e R$ 1.049,60 para a poupança, tá certo? O saldo total líquido após os encargos e impostos pagos junto ao CDB do Nubank cai para R$ 1.057,05, ou seja, R$ 1.000 deixado na conta do Nubank 24 meses, você teria R$ 0,57,05 líquido para você retirar e usar da forma que você quiser, tá certo? Já na poupança você teria líquido R$ 49,60, ou seja, tem uma diferencinha aí entre o rendimento líquido do Nubank, R$ 57,05 contra R$ 49,60 da poupança. Já o rendimento bruto seria R$ 69,16 para o Nubank contra R$ 49,60 da poupança, tá certo? Então, o líquido do Nubank contra o líquido da poupança, nós teríamos R$ 7,45 a mais para o Nubank contra a poupança, ou seja, o Nubank venceria a poupança mesmo pagando os encargos aí junto às taxas de alíquota, tá bom? Então, o Nubank ganharia mantendo o dinheiro no CDB que rende 100% do CDI. Agora fazendo o mesmo cálculo usando 5 anos, tá? Para o Nubank, tá? E para a poupança. Veja como ficaria. Imagina assim você, cliente do Nubank, colocar R$ 1.000 na conta do Nubank e não mexer mais nesse dinheiro. Deixa lá e fala, não quero pôr a mão mais, esse dinheiro vai render para mim durante um ano. Então, como que você faria? Você colocaria os R$ 1.000, não faria nenhum investimento mais e você teria no final de 5 anos este valor. Então, você teria lá R$ 1.000 investido no período de 5 anos, você teria líquido total investido com o Nubank já descontado os impostos, R$ 1.154,67, um rendimento de R$ 154,67. Na poupança, nós teríamos então um saldo de R$ 1.128,65 e um saldo líquido de R$ 128,65, ou seja, nós teríamos R$ 26,02 a mais para o CDB do Nubank, já descontados os impostos. Agora, se o cliente do Nubank começar a colocar dinheiro na conta todo mês, né? Tem só um dinheirinho, vai lá e coloca mais, coloca mais, o dinheiro rendendo vai ter uma rentabilidade maior. De qualquer forma, neste cenário atual, o CDB do Nubank rende mais que a poupança, tá certo? Então, tá aí pra vocês a métrica, a mecânica aí de investimentos com a conta do Nubank, lembrando que o Nubank rende 100% do CDI, né? Como eu expliquei no início do vídeo, e outros CDBs de outras instituições que também rendem exatamente como a do Nubank 100% do CDI, teria o mesmo efeito. Então, por exemplo, se você deixar o dinheiro parado no mercado pago que rende 100% do CDI, você teria também o mesmo efeito que no Nubank. Se você pegar um dinheiro que tem lá no Itaú, por exemplo, que rende 100% do CDI, teria o mesmo efeito que o do Nubank, tá? Qualquer CDB que você encontra, que paga, né, 100% do CDI, você teria esse efeito que nós fizemos aqui junto com a conta do Nubank, tá ok? Então, no caso aqui, usando o Nubank como termômetro, o Nubank ganharia da poupança tranquilamente, tá certo? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de olho para os nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo Alta Renda. Sou o Blackard Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança de Criança.